Olá, amigo soldador! Seja bem-vindo a mais um Sumig Dicas. Hoje iremos falar sobre as falhas mais comuns na soldagem de aços inoxidáveis. Estaremos a 5 principais falhas, mas para o vídeo não ficar extenso, dividiremos em duas partes. Antes de começar a dica de hoje, já deixe seu like e se inscreva no canal para você ficar sempre por dentro das novidades no mundo da soldagem. Falaremos aqui sobre a soldagem de aços inoxidáveis, sem entrar muito em questões metalúrgicas, focando mais em questões do dia a dia. O aço inoxidável é utilizado em muitas aplicações, devido a sua resistência à tração, resistência à abrasão e, principalmente, pela sua resistência à corrosão. A maioria destes aços tem boa soldabilidade. São soldados por todos os processos a arco elétrico, como mag, tig, eletrodo revestido, arame tubular, arco submerso e solda plasma. Existem muitos tipos de aços inoxidáveis e cada um tem propriedades mecânicas e químicas próprias. Considerar uma liga apropriada de aço inoxidável, suas propriedades como soldá-lo e como selecionar o tipo correto para uma determinada aplicação, é uma ciência que poucos profissionais dominam. Por isso, esta dica não tem como objetivo fazer um curso sobre soldagem dos aços inoxidáveis, mas sim focar nas falhas mais comuns que ocorrem quando se solda este tipo de material. Sem mais delongas, vamos às falhas. Falha número 1. Soldar aço inoxidável como se estivesse soldando aço carbono. Muitas pessoas pensam que o aço inoxidável pode ser soldado da mesma maneira que se solda aço carbono. Este é um grande equívoco. O aço inoxidável não irá se comportar da mesma maneira que o aço carbono, ao ser soldado. As propriedades físicas e metalúrgicas dos aços inoxidáveis são diferentes das do aço carbono, com maior expansão térmica e muito menor condutividade térmica do que as do aço carbono. O aço inoxidável pode apresentar maior deformação e sofrer empenamento, gerando assim grandes dificuldades de montagem e dimensões finais do produto. Se você vai soldar chapas finas de aço inoxidável pela primeira vez, com certeza vai brigar muito para ter sucesso. Como este assunto é extenso, em uma próxima dica iremos falar sobre maneiras de se controlar a distorção e propriedades de materiais que afetam a distorção. Falha número 2. Usar as mesmas ferramentas do aço inox e no aço carbono. A soldagem do aço inoxidável deve ser completamente separada do aço carbono. Muitos problemas podem ocorrer quando os dois materiais são soldados em uma mesma área de trabalho. Por exemplo, usar uma escova com cerdas de aço inoxidável ou não. Deve ser utilizada somente no aço inoxidável, pois se utilizar no aço carbono irá contaminar o aço inoxidável. Isso pode ocasionar corrosão prematura do aço inoxidável. Portanto, a dica é, use as ferramentas certas para cada tipo de aço. Gostaram da dica de hoje? Fique ligado para a segunda parte deste vídeo, nos acompanhe nas redes sociais e para você do YouTube, que já sabe. Deixe seu like, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos do canal. E não esqueça de deixar a sua sugestão ou dúvida nos comentários. Até mais! Tá difícil esse texto, né?